Olá pessoal, eu sou Verusa Figueiredo, hoje 5 de agosto de 2020, estou trazendo aqui um conteúdo de um site muito bom por sinal, que traz notícias muito importantes, certo? Mas essa notícia é aí uma, como se dizer assim, uma informação requintada, uma forma de mudar o texto e parecer que é nova, né? E isso mexe quando se traz uma notícia sem a gente entender muito o que a gente está lendo, né? Traz aí um entendimento para muitas pessoas que pode ser bom e que pode ser ruim, dependendo do que a pessoa entender daquela matéria. E nesse caso, essa matéria é de 3 de março de 2020 e nesse momento ela está parada, certo? E essa matéria dá o entender que está sendo movimentada essa PL 76-2015 agora, neste momento, que está prestes a ser votada aí pela Câmara e pelo Senado. E não é verdade. O que eu pesquisei, eu não encontrei nada de novo, certo? Vamos ver a matéria, peço a vocês que assistam até o fim, para que vocês possam entender, certo? A matéria traz o seguinte título. Como está o projeto que libera salário melhor que o atual para aposentados do INSS? Isso foi um projeto do ano de 2015, que ficou engavetado, foi mexido aí em fevereiro pelo STF, mudou as regras da desaposentação, certo? Como está aí atual. E esse texto desmancharia o que o STF fez, derrubaria o que o STF fez aí em fevereiro. As novas regras da desaposentação, onde você se aposentou cedo, aí você começou a trabalhar, você se desaposentava, ia lá, cancelava a sua aposentadoria, trabalhava por mais 5, 6 anos e dava entrada novamente na sua nova aposentadoria e você ganharia tempo a mais, cálculos maiores e valor do seu salário ficaria maior, mais vantajoso, né? Mas o STF entendeu que dessa forma era ilegal, né? Então o STF tirou essa opção da desaposentação, certo? E esse projeto faria com que isso fosse derrubado, certo? O que traz esse projeto agora é o entender que esse projeto está sendo agora, neste momento, preste a ser votado de novo. A ser votado de novo, eu pesquisei e não encontrei nada sobre isso. E esse tipo de informação de esperança não se dá o povo, principalmente idosos e deficientes, certo? Vamos lá. Em março deste ano de 2020, a Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, do Senado, destravou um projeto que tratava desde 2015, que beneficiava milhões de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social em todo o país, certo? Olha, após o caso aprovar o substitutivo, o projeto que possibilita que a pessoa aposentada por tempo de contribuição a renúncia a renúncia a um benefício com a finalidade de se habilitar a aposentadoria por outro regime previdenciário que lhe rende uma grana maior, ou seja, poderá se desaposentar para escolher um benefício que lhe renda um maior salário, certo? Bom, como eu já expliquei, a pessoa cancela a sua aposentadoria porque é aposentor novo, trabalha por algum tempo e pede novamente a aposentadoria, certo? Bom, a proposta aprovada é do relator, o senador, o senhor Fabiano Contorato. Faz apenas adequações de redação sem mudar o conteúdo. No caso, ele colocou algumas cláusulas, algumas frases, algumas mudanças, mas não mudou o contexto do texto, certo? Para que não tivesse problemas tanto na Câmara quanto no Senado se fosse o caso de ser votado, certo? Bom, na ocasião, o relator da proposta explicou que o texto garante ao aposentado que continuou ou voltou a trabalhar o direito de renunciar ao benefício previdenciário e aproveitar esse tempo de contribuição no cálculo de nova aposentadoria mais vantajosa para o segurado, certo? Bom, segundo ele, a desaposentação é procurada tanto pelos segurados que começaram a contribuir cedo e, por isso, se aposentaram mais jovem quanto para aqueles que optarem pela aposentadoria proporcional, mas continuaram trabalhando. Com a aprovação do CAS, a PLS 76-2015 está aguardando a votação pelo plenário do Senado. Dá um parecer que isso está sendo agora, mas não é. É, foi em março de 2020, certo, pessoal? Bom, olha só. Aqui foram as regras modificadas pelo STF em fevereiro de 2020. Quem se lembra disso? Houve aí muitas discussões sobre esse assunto, muitas pessoas não gostaram nada disso, principalmente aqueles que já estavam aposentados e que iriam fazer a reaposentação novamente, voltar a trabalhar e se aposentar novamente. Não gostou nada dessa ideia, mas está valendo até hoje, certo? Olha só, em fevereiro deste ano, 2020, o Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou a ilegalidade da chamada desaposentação. A possibilidade de o aposentado pedir a revisão de um benefício por ter voltado a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social. Na mesma ocasião, a Corte entendeu que a reaposentação também não está prevista em lei e não pode ser concedida pelo INSS, certo? O órgão responsável pelo pagamento dos benefícios para aposentados. Bom, o STF decidiu também que quem obteve liminares judiciais antes do resultado do julgamento e recebeu um novo benefício, não terá que devolver o dinheiro. Quem conseguiu isso naquela época através da justiça, não tinha necessidade de devolver o dinheiro que ganhou com a aposentadoria mais vantajosa, certo? Bom, olha só, agora aqui está o que vocês devem ficar atento, certo? Olha, mas esta decisão do STF pode ser derrubada se os senadores e deputados aprovarem a PLS 76-2015, que pode ser votada a qualquer momento no Congresso, certo? Mas isso aconteceu em, essa votação era para ser no dia 3 de março de 2020, que não ocorreu, certo? E disso para cá está parado, certo? Caso seja aprovado, todos os aposentados terão direito a pedir um novo cálculo, uma nova aposentadoria mais vantajosas, entenderam? Bom, o projeto veio da Câmara dos Deputados com a PL de número 2286-1996, na Casa de Origem. Olha só, se o Senado acolher o substitutivo, ele vota para ser para análise dos deputados, certo? Caso seja aprovado pelos deputados, a PLC vai à sanção presidencial, isso se fosse votado, se tivesse a passagem natural da Câmara, do Senado e a sanção do presidente. Mas como vocês vêem a seguir, que eu estou mostrando a vocês aí no finalzinho do vídeo, com o projeto de lei da Câmara 76-2015, esse projeto está parado desde o dia 3, desde o dia 5 dos 3 de 2020, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, olha só como está o projeto, vou mostrar a vocês que esse projeto está parado desde março de 2020, Então, essa proposta não está atualizada agora em momento nenhum, são informações sem estar de forma correta, porque foi movimentada esse ano, sim, mas não teve andamento mais nenhum depois de março. Então, essa matéria para esse momento não tem importância, certo? Então, não se traz uma notícia que, como se estivesse sendo votada agora para trazer a esperança para os aposentados. Isso não se faz, certo? Bom, olha só, projeto de lei, autor Câmara dos Deputados, PL, trabalho e emprego, certo? Vamos aqui, dispõe-se sobre a renúncia e aposentadoria por tempo de contribuição, Então, estabelece, né, aqui a emenda, a explicação da emenda, da emenda, né? Então, estabelece que o beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição poderá renunciar a um benefício com a finalidade de habilitar-se a aposentadoria por regime previdenciário a que se vincula. Depois, dispõe-se que o tempo de vigência da aposentadoria cancelada pode ser utilizada para a contagem de tempo necessário a obter a nova aposentadoria desde que o segurado escolha as contribuições correspondentes. Então, isso foi movimentado, a última situação atual foi no dia 5 de março de 2020. Estava pronto para ser votada em plenário, porém, não teve mais segmento nenhum, tá bom? E olha só, ainda está sendo votada, olha, é resultado apurado em 5 de 8 de 2020, portanto, hoje, né? Significa que está sendo votada. Bom, vamos descer um pouquinho a página aqui e ver a tramitação, como está, né? Bom, olha aqui, em plenário, no dia 5 de 3 de 2020, em plenário do Senado Federal, aguardando a inclusão na ordem do dia, discussão em turno único. Isso foi em março, olha aqui, pronto para liberação em plenário. Encerrou no dia 4 de março o prazo para apresentação desta emenda. O projeto não foi apresentado em emenda, a matéria será incluída em ordem do dia apontulamento publicado, certo? Então, é a situação que está aqui, dia 5, olha, 5 dos 3 de 2020, encaminhado em plenário, comunicação de prazo para apresentação das emendas, certo? 20 dos 2, 19 dos 2, aguardando a leitura e parecer, certo? Olha aqui, 2020, 2019, 2017, 2016, 2016, 2015, que foi quando realmente começou, certo? Então, não é uma matéria nova, é uma matéria antiga, é uma matéria que está parada, certo? Não tem nada andando nesse momento, certo, pessoal? Então, não se faz uma coisa dessa, não se traz uma notícia sem verificar se aquele projeto está andando, se é verdade ou não. Pois esse momento é um momento de crise, é um momento onde os aposentados se apegam a qualquer esperança e com os idosos e com os deficientes, com os trabalhadores sem condições financeiras, sem renda, sem forma de se sustentar. Não se brinca, não se brinca, pelo amor de Deus, tem misericórdia desse povo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos vocês e até lá.